Alô amigos, esse é o canal Ika Santos, trazendo mais peixe para vocês. E olha a informação, Alexandre Galo acerta mais uma saída do Santos e assina contrato. O destino do defensor será a Chapecoense. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo. Alô, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. E segue movimentado o mercado da bola do Peixão. A diretoria vem se mantendo ativa no mercado com o objetivo de iniciar com força máxima a Série B, focando em um retorno à elite do futebol nacional. A diretoria do Santos tem um objetivo muito bem traçado para a temporada, que é, claro, a busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, com uma situação econômica delicada, a diretoria vem analisando oportunidades de mercado. Para voltar à Série A, Santos tem pontuação necessária a ser alcançada. Jogadores em baixa ou sem espaço em outras equipes acabam se tornando opção para o alvo negro praiano, como aconteceu com o Patrick, que estava sem espaço no Atlético Mineiro e acabou se tornando uma opção mais viável à equipe. Desta forma, outros nomes começaram a ganhar força nos bastidores do Peixe para a temporada. Inclusive, o que Gustavo Mosquito, do Corinthians, que se tornou alvo da equipe para disputar a Série B. Com as movimentações para a chegada de reforços, a diretoria vem visando também a saída de jogadores. Alguns jogadores que não estão nos planos, a intenção é negociar ou facilitar a saída de atletas que estão fora dos planos do técnico Fábio Carilli. E, nesse caso, se encaixa o zagueiro Jonathan, que foi emprestado pelo Peixe a Chapecoense. O atleta iniciou a temporada no Água Santa, onde disputou o Paulistão fora dos planos do alvinegro praiano. A expectativa é que permanecesse na equipe, mas acabou sendo liberado para disputar uma competição maior, conforme informações do diário do Peixe. No Água Santa, foram sete partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, somando aí 584 minutos dentro de campo. O defensor foi titular em seis partidas, além de ter disputado aí um confronto pela Copa do Brasil, onde ficou mais 25 minutos. Mas a equipe finalizou a temporada na terceira colocação do Grupo B, não se classificando aí para o mata-mata. Aos 23 anos, Jonathan tem vínculo com o Santos até abril de 2026, ou seja, tem mais dois anos praticamente, né? O zagueiro foi titular no vice-campeonato Santista na Copa São Paulo de 2022, onde atuou pelo profissional com o técnico Ariel Roland em 2021, onde disputou cinco partidas pela equipe. Anteriormente, defendia o extinto Sub-23. Vale destacar que o jogador é zagueiro de origem, mas também pode atuar na lateral esquerda, como volante, como ocorreu durante a Copinha. Essas modificações dos bastidores acabam dando aí maior autonomia para a diretoria na busca de reforços para o Peixão. Mas apesar da necessidade, o técnico Fábio Carilli barrou a chegada de Allan Kardec à equipe. Esse não vem para o Santos, assim como o técnico optou pela permanência de William Bigode, que não conseguiu mostrar muito ainda devido a lesões, mas volta a ser opção do técnico após se recuperar e pode ser, inclusive, uma novidade na equipe para a estreia na Série B. Está aí, William Bigode pode ser o centroavante no lugar do Furky, caso este não tenha condições de jogo. Morelos é a segunda opção. E você, torcedor do Peixe, o que você acha, hein? Quem deve ser o centroavante do Peixão para a estreia da Série B? Furky, a meia boca, sem totais condições ainda. Morelos, que não tem a simpatia da torcida. Ou William Bigode, que está voltando de lesão. Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Ericka Santos, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado para a audiência. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.